Jalico Jacuí, obras iniciadas a todo vapor, um verdadeiro sucesso de vendas. O produto é fantástico, são dois dormitórios com suíte, vaga, tem terraço gourmet, todos preparados para ar-condicionado e todas as listas são livres. O lazer é completar, né, Renata? O lazer é completo. É isso aí, ó, tem salão de festas, academia, espaço pet, co-working, espaço beleza, vaga pra moto, piscina adulta e infantil, sala gamer, mini mercado e muito mais. Localização privilegiada. Estamos no ponto mais alto da Vila Jacuí, próximo à Universidade Cruzeiro do Sul e ao lado da Subprefeitura de São Miguel. Tudo que você precisa tem aqui pertinho, tá? Escolas, restaurantes, bancos e muito mais. Agora presta atenção no preço. A vista, a partir de quanto? 361.400 ou ato de 10 mil com mensais de 990 reais. Financiamento facilitadíssimo. Aponta a câmera do celular pro QR Code que tá aparecendo na tela. Eu tenho certeza que você vai fazer um excelente negócio. Venha conhecer o plantão de vendas, visite o decorado, endereço. Rua João Franco de Souza, número 55, antigo 289. Ou digita Jalico Jacuí no Waze. Venha conhecer o decorado. Mais bonito da região. Vem ser Jalico.